Estamos de volta com o coordenador da startup Reciclotron, Cláudio Fernandes. O que eu acho interessante é que hoje, quando se analisa esse setor da reciclagem e o impacto econômico que ele gera e que está quase invisível por conta da informalidade desse sistema, a gente percebe que só com tecnologia que é possível vencer essas barreiras. Uma vez que você permite que os atores do sistema também estejam participando dessa parte do registro, você começa a ter a rastreabilidade desse material reciclável dentro de um sistema que pode responder e informar vários desses atores, aí as coisas começam a caminhar de uma maneira mais estruturada. A gente vem percebendo, Geisa, que os produtores, as empresas produtores e os importadores, eles estão cada vez mais interessados no destino final desses produtos. eles estão cada vez mais conscientes da própria responsabilidade deles em construir essa cultura sustentável. Está certo? E é isso mesmo que eles têm que fazer. Os acordos setoriais, o decreto federal que regulamentou o sistema e realmente cria condições para que os fabricantes financiem esse processo da coleta de resíduos e cuidem da logística reversa, daquilo que eles próprios colocam no mercado, ele veio de forma muito condizente com o momento que nós estamos vivendo. A sociedade, inclusive, a partir desse grande trauma que tem sido para todos nós enfrentar a Covid-19, começa a perceber que os estilos de vida anteriores, eles precisam ser ajustados. Nós precisamos ter maneiras de consumir, de nos relacionar e de cuidar da nossa produção de maneira mais responsável, com vida, sim, principalmente, e aproveitando dos resíduos como novas maneiras de receitas e recursos. E nesse ponto das respostas e da tecnologia, fica aí também o desafio de chegar a mais pessoas. Recentemente, vocês participaram da Rio Info, que é um evento do setor de TI muito importante, falando sobre essa questão da reciclagem de eletrônicos e mostrando os pontos importantes que precisam ser vistos. Como é que foi essa mobilização no evento da Rio Info? A Rio Info é hoje, provavelmente, um dos mais importantes fóruns de tecnologia do país. Além dele ser tradicional, tradicionalmente estabelecido, ele cria realmente uma referência para empresários, para acadêmicos e para o público em geral olharem o que vem por aí. E dentro da Rio Info, o Albert Blois, que é o coordenador geral do evento, ele estabeleceu uma área que era a área de plataformas de negócios. E enxergou, a partir de conhecimentos, a gente trabalha com diversas pessoas ligadas à tecnologia, que o Reciclotron estava atuando na formação de uma plataforma de negócios, que era esse ecossistema que facilita o próprio processo de reciclagem. Então, a nossa entrada no Rio Info se deu realmente a partir do reconhecimento do potencial que a plataforma Reciclotron tem de se tornar um ecossistema que destrava esses obstáculos da execução de reciclagem. Inicialmente, principalmente pela questão de eletrônicos, mas potencialmente até mesmo para outros eixos também. Dentro do evento da Rio Info, nós tivemos a oportunidade de falar com atores importantes do mercado, desde o estabelecimento de bases a partir da legislação, dos fundamentos regulatórios, da contribuição da Green Electro, mas também em fundamentos do mercado, que foi uma contribuição importante do SEBRAE. E também visitando as nossas próprias bases iniciais, com a reitoria da UF, e principalmente a partir do olhar para o futuro, como podemos chegar nas pessoas. E tivemos aí a presença magnífica do padre Omar Raposo, o reitor do Santuário Cristo Redentor, um dos nossos principais parceiros, na voz de informar e trazer para as pessoas essa nova solução. E aí é um ponto interessante. Eu queria que você contasse aqui para os nossos telespectadores sobre esse ponto do padre Omar e o que tem pela frente na agenda da startup Reciclotron. O padre Omar é uma pessoa dedicada a princípios do bem-estar social e do desenvolvimento humano há muitos anos. E tem dentro da sustentabilidade um dos eixos para estruturar a forma de apoiar. O Santuário do Cristo Redentor desenvolve várias ações que estão efetivamente estruturadas em torno da sustentabilidade. E esse ano é um ano muito especial, porque, afinal de contas, é um ano que o Cristo Redentor faz 90 anos. A nossa magnífica sétima maravilha do mundo, o maior monumento do Brasil, o principal ponto de referência de todos nós, faz 90 anos. E essa celebração vai ocorrer de 12 a 16 de outubro. O padre Omar enxergou na Reciclotron uma maneira de tocar as pessoas de forma diferente, de acelerar esse processo de comunicação. Ele compreende muito bem a questão de como levar a informação para as pessoas. e nos inseriu de forma, então, nas atividades dos 90 anos. Nós vamos participar lá na Vila Sustentável, de 12 a 16 de outubro, na Catedral Metropolitana, uma série de atividades, não vou te contar quais, para poder ser realmente uma surpresa muito agradável. Vou te contar esse sim. E vamos levar os nossos parceiros. Essa vivência dos vários aspectos do ecossistema que nós estamos escrevendo aqui, ela vai estar lá, vai estar disponível. Além também, Geisa, de nós termos um dia muito particular nessa semana, que é o dia 14 de outubro. O dia 14 de outubro é o Dia Internacional do Lixo Eletrônico. E não podia deixar de ser. O padre Omar, então, incorporou esse dia dentro do calendário oficial das celebrações e vai fazer uma atividade muito legal, que vai ser realmente muito bem vista por todo mundo. Em relação à legislação, a gente está aqui numa TV legislativa, eu não posso deixar de fazer uma pergunta como essa. De que maneira o Poder Legislativo Estadual e os municipais também podem apoiar essa questão do lixo eletrônico, olhando para eles como oportunidade? Essa é uma pergunta que precisa de resposta muito contundente. É fundamental, Geisa, que o setor legislativo esteja engajado e participativo dentro desse processo. Não só porque ele tem obrigação, afinal de contas, é aquele parte da sociedade que a sociedade confia para estruturar caminhos, para medir os resultados e para dar feedback para a sociedade. é através de organização de bons projetos legislativos que os caminhos podem ser mais ou menos difíceis. Não é verdade? Desde a partir de remoção de cláusulas burocráticas, de entraves que dificultam a operação de negócios na área, até mesmo atividades que incentivam o uso formalizado, correto, que tem retorno para a sociedade de maneira segura. Essa é uma dinâmica que a gente tem visto a partir do próprio apoio que a gente vem recebendo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e colocou à nossa disposição todo esse relacionamento de interface entre a questão de governo e a questão de mercado, para que a gente possa ter mais voz para conseguir chegar aonde nós precisamos. Então, o poder legislativo e as ações de governo de alguma forma caminham juntas para estruturar esses mecanismos de facilitação das operações. Cláudio, muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa sorte. O que a gente quer ver é que mais iniciativas como essa surjam e sejam fortalecidas pela sociedade, pela atuação de todos esses atores. Na largada, vocês já demonstram todo o potencial de mobilização importantíssimo para a sociedade num momento muito importante em que se discute uma série de ações para tentar desburocratizar e formalizar esse setor. Então, com certeza, vamos nos encontrar em outros fóruns desenvolvidos aqui pela LERJ. E fico muito feliz de conhecer o seu trabalho. E para você, telespectador, que está aqui com a gente, não esquece, você pode ouvir também esse programa na sua plataforma de áudio predileto. É só procurar o Quero Discutir o Meu Estado. É o nosso podcast aqui do Fórum de Desenvolvimento. TV LERJ, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto